Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus, os elógios marcam agora meio-dia, hoje é sábado, dia 27 de julho de 2024. Eu quero orar a Deus pela sua família, quero orar a Deus pela sua casa, porque nós cremos que Deus é o Deus que salva. A Bíblia diz lá em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós vamos orar pela nossa família, porque nós cremos na salvação, na restauração, na salvação, na restauração, na cura da nossa família e na transformação deles. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus eterno, Deus verdadeiro, Deus de poder, Deus de glória, Deus maravilhoso, Deus supremo, Deus magnífico, Deus de poder, Deus de glória, Deus que está acima de tudo e que está acima de todos, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de amor e Deus de graça. Ó Deus, neste momento maravilhoso de oração, meu Pai, nós queremos te glorificar, queremos Senhor te exaltar, queremos te dar a honra que o Senhor merece, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. Senhor, a própria natureza, a terra anuncia os firmamentos das suas obras, Senhor até os pássaros te louva com o seu cântico, até as ondas do mar batem palma perante a tua grandeza, até o vento e o mar lhe obedece quando o Senhor ordena. Senhor, e neste momento, ó Pai, eu venho aqui na minha pequenez, na minha limitação, eu venho aqui, Senhor, com toda a minha fraqueza, pedir ao Senhor que ouça a nossa humilde oração. Senhor, eu estou com muitas pessoas que agora estão unindo este clamor, que estão unindo a esta oração. Senhor, na certeza que o Senhor pode lhe ajudar, na certeza que o Senhor pode lhe socorrer, na certeza que o Senhor pode remover as muralhas, as adversidades e as dificuldades. Senhor, na vida nós enfrentamos muitas adversidades e obstáculos, Senhor, e nós precisamos da tua ajuda para superar a todos estes momentos. Senhor, a adversidade é um problema, Senhor, que muitos enfrentam na sua casa, na sua família, no casamento, na saúde. Senhor, Senhor, e muitos têm esta dificuldade, mas o Senhor é o Deus que chegou a declarar a Isaías no capítulo 59. Senhor, a tuas mãos não está encolhida, mas pelo contrário, ela está estendida. Senhor, que as tuas mãos alcance este irmão, que as tuas mãos alcance essa irmã. Esta pessoa que se sente no fundo do poço, esta pessoa que se sente, Senhor, num abismo, esta pessoa que se sente, Senhor, no fundo do poço, que se sente agora num abismo, que se sente agora sofrendo, que se sente agora angustiado. Senhor, nós te pedimos neste momento, vem agora, segundo a sua graça, segundo o seu favor, ajudar a todos com as tuas mãos maravilhosas. Davi disse, meu Pai, na sua palavra, Davi chegou a declarar que muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas que a confiança dele permaneceria firme, inabalável no Senhor. Senhor, nos ajuda a vencer, meu Pai, todas as dificuldades. Ninguém que está aqui gosta das adversidades, mas o Senhor tem um plano nas horas mais difíceis. O Senhor permitiu, Senhor, que Daniel entrasse na cova, mas que não morresse na cova. O Senhor permitiu, meu Pai, que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem no fogo, mas que não perecessem no fogo. O Senhor permitiu que o povo andasse no deserto, mas que não perecessem no deserto. Porque os seus planos sempre são maior e melhor. E é nessas horas difíceis, meu Pai, que nós te pedimos, nos ajuda. Senhor, tira, Senhor, os impedimentos da nossa vida. Tira os impedimentos, meu Pai, das nossas vidas. Tira os impedimentos do nosso caminho. Tira os impedimentos, meu Pai, que estão tentando nos cercar, nos impedir. Que querem deixar com que ficamos frustrados e abatidos. Oh, meu Deus e meu Pai, tiram impedimentos, Senhor, em tantas as áreas, que esta pessoa já até pensa que nasceu para perder. Quantas adversidades querem desanimar, mas a nossa esperança está no Senhor. Senhor, o Senhor nunca nos abandonará. É por isso que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque Ele está comigo. Senhor, as adversidades no caminho, Senhor, as barreiras no caminho sozinhos são intransponíveis. Mas no Teu nome nós soltaremos as muralhas. Ajuda, Pai, a nós crescermos. Ajuda a nós sermos mais fortes. Ajuda a sermos inabaláveis. Ainda que o nosso inimigo se posicione, Senhor, com o ritmo de guerra. Ainda que o nosso inimigo se posicione, Senhor, em atitude de combate, de batalha. Tu és o refúgio para os oprimidos. Tu és a torre de segurança no meio da guerra. O Senhor é aquele que conhece os que confiam em Ti, porque o Senhor não os abandona. Senhor, não nos abandone neste momento. Tira, Senhor, todo impedimento. Esta pessoa que já colocou tantos currículos, ó Pai, em tantas empresas. Passou por tantas entrevistas. Mas esta pessoa não consegue sequer, meu Pai, um bom trabalho. Esta pessoa não consegue sequer, Senhor, um bom emprego. Porque tudo na vida desta pessoa, tudo na vida desta pessoa, Senhor, está neste momento amarrado. Está neste momento em dificuldade. Está neste momento em batalhas, em guerras. Está neste momento, Senhor, em grandes aflições. Abre as portas para este jovem. Abre as portas para este marido. Abre a porta para esta esposa. Abre a porta para todos, ó Pai. Que todos que estão desempregados, recebam neste momento, recebam nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, as bênçãos dos céus. Recebam nesta hora as bênçãos que vêm do trono. Abre a porta aos desempregados para um bom ganho, para um bom salário. Abre as portas para que sejam, Senhor, abençoados em tudo que fizerem. A sua palavra nos diz, ó Pai, que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, porque feliz será e tudo lhe irás bem. Abre a porta para este jovem que desanimado se abate. Abre a porta para este pai de família que já não consegue mais viver em meio a esta adversidade. Senhor, abre a porta para este homem que está endividado, que tem tantas dívidas. Meu Deus, que tem tantas dívidas, meu Pai. E já não sabe nem por onde começar a quitá-las. Mas Tu és o poderoso. Tu és o grande. Tu és o nazareno. Tu és o todo poderoso. Tu és o príncipe da paz. É o Deus forte. Tu és o Emmanuel. Tu és o Deus conosco. Meu Deus e meu Pai, venha ajudar neste momento, Senhor. Venha ajudar a cada pessoa agora que está precisando de uma porta de trabalho. Abra a porta na empresa. Abra a porta, Senhor, na indústria. Abra a porta na empresa. Abra a porta na indústria. Abra as portas financeiras. Abra as portas materiais. Abra as portas da prosperidade. Deus, que esta pessoa tenha para dar, para emprestar. Mas esta pessoa não precise tomar emprestado. Prospere a todos que estão agora orando. Prospere a todos que estão agora pedindo pela porta de emprego. Quantas pessoas pedindo ao Senhor para tirar, meu Pai, o impedimento da sua vida material. Para tirar o impedimento dos seus ganhos. Esta pessoa que vem muita coisa à mão, mas que nada lhe chega. Senhor, que vem tudo nas mãos, mas nada tem êxito. Nada tem lucro. Nada tem benefício. É como um rio que deságua sobre o mar. Senhor, são perdas que até mesmo são significativas. Esta pessoa que já perdeu sua empresa. Perdeu seus funcionários. Perdeu, Senhor, o seu nome. Porque está negativado no Serasa, no SPC. Esta pessoa, meu Pai, que perdeu tantas coisas. E que agora já não sabe para onde ir e o que fazer. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Julga esta causa, meu Senhor. Julga esta causa, meu Salvador. Venha abençoar esta família. Venha abençoar esta pessoa. Venha abençoar este lar, esta casa. Meu Deus, eu te peço a bênção dos céus. Eu te peço, Senhor, que esta pessoa venha receber a prosperidade que vem do trono. Tira-lhe o devorador do caminho. Tira a miséria, o destruidor. O demônio da maldição. Que émos espíritos malignos, meu Pai. Que querem destruir com esta pessoa. Que querem destruir com esta casa. Que querem destruir com este lar. Que querem destruir com esta família. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus de Abraão. Oh, Deus de Jacó. Oh, Deus todo poderoso. Prospera este irmão. Prospera, meu Pai, esta irmã. Tira, Senhor, toda a miséria do caminho. Tira todo o devorador do caminho. Tira todo o espírito da miséria, da maldição. Deus, nós te clamamos agora. Nós te pedimos ao Senhor. Porque o Senhor não é Deus que falha. Aqueles que estão pedindo pela prosperidade material. Para que o Senhor lhe prospere. Senhor, nós te pedimos. Prospere a cada pessoa. Prospere os seus caminhos. Prospere as suas veredas. Prospere a sua compra, a sua venda. Prospere tudo o que esta pessoa está fazendo. Coloca, Senhor, as mãos poderosas do Senhor. Coloca as tuas mãos santas. Coloca as tuas mãos eternas. Para fazer prosperar. Tudo o que este homem tem, Senhor. Tudo o que esta mulher tem. Esta pessoa que pede para o Senhor tirar o impedimento da vida material. Senhor, tira o impedimento da vida material. Tira, Senhor, o impedimento. A tua palavra diz, Senhor. A tua palavra nos fala. Pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Senhor. Ajudar esta pessoa na família. Quantas pessoas tem impedimento tão grande na família, Senhor. Que a família não consegue se alimentar junto. A família não consegue estar no mesmo local. Sempre há brigas. Sempre há discordâncias. Sempre há, até mesmo, Senhor, brigas. Contendas, acusações. A ponto da polícia ter que intervir nesta família. Senhor, tira este impedimento. Que não deixe esta mãe amar seus próprios filhos. E que não deixe este filho amar o próprio pai ou a própria mãe. Senhor, estes impedimentos na família. Que colocam entre eles a discórdia. Que coloca entre eles o ódio. Que coloca entre eles a ira. Que coloca entre eles o rancor, meu pai. Que coloca entre eles a mágoa. Que coloca entre eles, Senhor, a raiva. Oh, Ramanacalabaxandarabacalabaia. Em nome do Senhor, meu pai. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder do teu nome. Destrua as obras do diabo. Destrua as obras do inimigo. Destrua as obras do adversário. Destrua, Senhor, as obras do mal. Ah, Deus. Nós te pedimos a prosperidade. Nós te pedimos neste momento, Senhor. A bênção nesta família. A paz nesta família. Deus, que aonde veio guerras. Aonde veio discórdia. Aonde veio a inveja. Aonde veio a maldição. Oh, meu Deus. Vai destruindo. Vai queimando. Vai amarrando. Vai destronando Satanás neste momento. Destrona o diabo, Senhor. Deus, esta pessoa que sente o impedimento na sua vida espiritual. O diabo não quer que esta pessoa ore. O diabo não quer que esta pessoa clame. O diabo não quer que esta pessoa esteja em comunhão. E esta pessoa se sente tão fraquinha. Esta pessoa se sente tão desanimada. Esta pessoa se sente tão abatida. Meu Deus, socorra o teu povo. Socorra os teus filhos. A tua palavra diz, meu Pai. Invoca-me. Eu te responderei. Então me glorificarás. Glorifica teu nome, meu Pai. Glorifica teu nome, Senhor. Tira os impedimentos. Ana clamava ao Senhor. E nada recebia. Mas quando o Senhor tirou o impedimento. Ela concebeu. Ela deu a luz a Samuel. Quantas pessoas, ó Pai. Que desejam dar a luz ao milagre. Senhor, mas tem o impedimento. Daniel quando clamava. 21 dias orando. 21 dias clamando, meu Pai. Mas a tua palavra nos diz. Que havia uma barreira tão grande. Havia um impedimento tão grande. Havia, Senhor, uma barreira tão grande. Que a tua palavra nos diz, meu Pai. A tua palavra nos fala. Senhor, que Daniel. Ele teve a sua oração travada. Ele teve a sua oração impedida. Mas quando o Senhor tirou o impedimento. O anjo desceu com resposta. Senhor, que neste momento. A porta fechada se abra. Senhor, aquilo que estava impossível. Traga a possibilidade. Deus, em nome do Senhor, Pai. Ajude o teu povo. Ajude os irmãos que estão pedindo. Ajude os irmãos que estão clamando. Tu és o provedor de todas as coisas. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus de fogo. Tu és o Deus de graça. Tu és o Deus tremendo, meu Pai. Tira o impedimento deste casamento. Que este homem não consegue amar a sua esposa. Que essa esposa não consegue amar o seu marido. Que esta pessoa não consegue viver em paz. Senhor, esta mulher que não consegue ser feliz com o esposo. Desde quando se casaram. Desde quando se uniram. Senhor, é tanta guerra. Senhor, é tanta briga. Que este casal já não sabe mais o que fazer. Ah, lá mantofaço de calabacanda, lá maná calabaia. Lá manda raço de cantalabaxéia. Oh, Deus todo poderoso. Oh, Deus todo poderoso. Oh, Deus todo poderoso. Em nome de Jesus, Senhor. Tira o impedimento da vida, Senhor. Meu Pai, da saúde desta pessoa. Que nunca consegue ser totalmente curada. A enfermidade sai, mas volta. A enfermidade desaparece, mas logo após ela aparece. Deus, em nome de Jesus Cristo. Venha dar vitória, meu Senhor. Venha abençoar, Senhor. Venha dar vitória neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Vai destruindo as forças maléficas. Vai destruindo as forças da morte. Vai destruindo as forças do inimigo. Vai destruindo as forças de Satanás. Vai destruindo as cadeias infernais. Deus todo impedimento. Nós repreendemos agora. Saia Satanás. Saia Satanás. Saia Satanás. Sai, expulsa ele agora, minha irmã. Expulsa ele agora. Sai do nosso caminho. Sai da nossa frente. Saia, saia, saia agora. Todo espírito de contenda. Todo espírito de briga. Todo espírito de enfermidade. Todo impedimento na compra deste carro. Todo impedimento na aquisição desta casa. Todo impedimento na saúde deste irmão. Todo impedimento na alegria desta moça. No namoro desta moça. No noifado desta moça. No casamento deste recém-casado. Senhor, todo impedimento na vida espiritual. Que não deixe esta pessoa pregar. Que não deixe esta pessoa cantar. Que não deixe esta pessoa ter visões, revelações, profecias. Alá manda canda. Alá mandá-se. Alá baxéia. Canto remaná canda. Alá maço de calabaxanda. Alá calabaia. Senhor, vai tirando o Senhor. Vai tirando o Senhor. Nós repreendemos agora. Satanás pega a sua muralha e volta para o inferno. Satanás pegue as pedras de tropeço. E volte para o inferno agora. Toda macumba. Que veio para amarrar as mãos desta mulher. Que veio para acorrentar os pés deste homem. Que veio para tampar a boca desta pessoa. A poder no nome e no sangue de Jesus. A poder no nome e no sangue. 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 Alá baxanda. Alá calabaia. A poder no nome e a poder no sangue. Saia toda inveja. Saia toda maldição. Saia todo olho grande. Saia toda feitiçaria. Bruxaria. Saia todo espírito de curanderismo. Saia todo espírito familiar. Que vem trazendo destruição a famílias. Saia agora. Pelo poder do nome de Jesus. Nós cancelamos todo impedimento no nome do Senhor. Nós cancelamos. Nós mandamos embora. Nós rejeitamos agora. Toda potestade principados. Toda força do diabo. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Saia agora. Saia agora. E saia agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que fizeram oração no meio dia. Que Deus guarde os irmãos. Fiquem com Deus. E até logo mais às 18 horas. Em nome de Jesus.